Fala galera, aqui quem fala é o Biel Batelha Oficial Galera, eu venho através desse vídeo com muita alegria no coração Primeiramente agradecer a Deus, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui nem fazendo esse vídeo E também a cada um de vocês aqui no meu canal, tudo que me segue, que apoiam esses vídeos Que já estão me seguindo desde quando eu criei esse canal, começam a postar os conteúdos Galera, a gente atingiu a marca de 100 mil inscritos, galera, eu estou muito feliz por isso É um registro muito histórico para mim, muito importante Quero também dedicar essa alegria e compartilhar essa felicidade com vocês Até porque vocês fazem parte desse marco importante na minha vida e nesse canal Quero dizer que eu estou muito grato e que eu creio que esse ano vamos ter novos conteúdos no meu canal Novos quadros, novos vídeos, melhorias no instrumento, ovres, nas portões Que eu vou postar nas minhas notificações que eu vou postar na bateria, no meu canal E em qualquer outros vídeos que eu postar aqui nesse canal Eu venho pedir a Deus também para a gente juntos ir avante Que eu sei que esse canal vai ser um canal que vai impactar a vida, administrar outras vidas também E acredito muito que através desse canal, vidas podem ser abençoadas, ministradas e salvas também Então galera, eu quero agradecer a cada um e que Deus agradeça a todos Tamo junto galera